A gente participou agora esse final de semana em Vargas da Grande do Campeonato Estadual de Futsal Feminino onde a gente ficou em quarto lugar então o Natal Oriente é o quarto melhor time do estado de Mato Grosso é uma honra muito grande para a gente é um município tão pequeno e está disputando com os maiores municípios do estado e o desempenho foi muito bom a gente classificamos num grupo muito difícil passamos por uma forte equipe de Nova Mutum lá nas quartas finais e infelizmente a gente perdeu na semifinal para Vargas da Grande que é um time muito qualificado mas o desempenho no geral foi muito positivo Também já tem data para os próximos jogos com outras categorias Isso, a gente está viajando hoje para a Lucas de Rio Verde com a categoria mais nova, de 12 a 14 anos que é o time escolar da Escola de Trocorreia que é onde a gente, no município, representamos não só o nosso município, mas também a escola e mais uma competição a nível estadual muito difícil onde a gente mais uma vez caiu com um grupo com o município de Cuiabá no nosso grupo mais um jogo muito difícil vai ser mas a gente se preparou bem independente do resultado que a gente vai alcançar lá o importante é que a gente está me levando no nome de Alto Garças entre as melhores equipes do Mato Grosso E qual é o tempo de duração desse campeonato? Ele dura seis dias, é um jogo por dia a fase de grupo tem três times por grupo na teoria a gente vai jogar agora contra Cuiabá e contra Ipiranga do Norte aí se a gente classificar, aí futuramente a gente vai saber o nosso adversário mas dura do dia 25 até o dia 31 de julho Como que estão as suas expectativas para esses jogos? A expectativa é muito grande, a gente vai saindo daqui como campeão da região sul nosso time está concentrado, mas como eu falei lá o nível técnico é muito grande as grandes cidades tem potencial e meninas muito qualificadas mas a gente se preparou bem e o que a gente falou depende do resultado, a gente está levando sempre o nosso município entre os melhores do estado E como que está a preparação das meninas? Elas estão ansiosas, não vê a hora de entrar dentro do ônibus para viajar até porque é uma viagem muito longa mas elas estão confiantes e agora a gente já encerrou a nossa preparação entregar as mãos de Deus e ver o que Ele preparou para a gente